Eu vou jogar esse jogo com a PredsFoods Porque tinha gravadora no PC Eu vou no Fiat Olha a minha nova roupa Cadê você, Ailton? Nossa, eu tô lá na linha dos mimarcos Ailton, calma aí, eu vou buscar um barco Ou você vem nas ilhas dos piratas? Ailton, eu acho que eu vou tentar cortar minhas patas Eu acho que eu cortaria antes de ter mais patas Calma aí Será que no PredsFoods tem um machado? Eu vou aí rapidinho, tá? Você quer ver minha Buda permanente? Buda? Buda? Ah, entendi Eu tô indo aí, tá? Cadê vocês, hein, Maco? Macarinha Eu não tô com a fruta light, tá? Eu tô com a fruta Buda Danilo Danilo Oxe, como que eu vou tirar a capa? Olha Danilo, mostra pra galera que você tem a fruta blanca Buda Buda Aí galera Nossa, você tá tamanho doquinho, hein? Olha aqui a luz Olha aqui a luz É, eu nem entendi Eu não entendi Eu não entendi Não entendi Eu não entendi Eu não entendi Eu não entendi Não, Buda permanente não Eu não entendi Eu não entendi Eu não entendi Eu não entendi Eu tô muito nível Olha, elas estão pelo meu nível Meu nível Que nível? Só 200? 214 214 Fala pra galerinha Que nível de fãs você tem? Olha galera Você sabe como os níveis de idade? Deixa eu ler 806 Eu sou muito nível de fãs você tem Vem daqui O 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 Boa vovô, espera! Galera vocês viu isso hein, Tchau 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 Ui, ui, ui Por que você não tem que abrir? Oxe, mas eu não sei, nem que nada aqui Bom galera, eu vou ter que ficar bem aqui Espera, deixa eu aumentar aqui ó Pronto. Galera, eu sou livre. Eu sou livre. Oxi, por que está amarelo? Eu sou livre. Oxi! Oxi! Calma aí. Vem pra mim aqui. Como é que eu estou amarelo? Tá mesmo. Calma aí. Eu estou amarelo? Meu braço está amarelo? Permita, seu peso está amarelo. Oxi! Oxi! Calma aí. Pensa tirar o fico da vida. Calma. Calma aí. Você está na água? Calma. Calma. Está tudo amarelo. Oxi! Olha o que eu estou amarelo. Calma aí. Olha o que eu estou amarelo. Calma aí. É a filha... A lei da luz pirata. Muito ruim. Mas pega... Gosta bem. Ailton, usa a sua fruta. A sua fruta é a Light. Era muito... Ela muito... Ela é muito... Ela é melhor... Eu vou te ver aqui então. Antes a gente vai falar como é que está a calé. O que? Fala. Não, não. Só vem aqui. Só vem aqui, ó. Pronto. Eu só fui aqui para você falar. Você fala com a calé. O que eu roubi com o pé de fruta. Você desconei, né? Vamos lá. Então, Dan. Ó, Dan. Qual é... Qual é... Qual é... Qual é as melhores frutas? Que é as... Todo mundo que não conhece as frutas. A melhor fruta para formar... É Buda. A melhor fruta... É... A Kitsune. A fruta Drago tinha rework. Agora tem outra fruta Drago. Aí tem a Drago. Eu acho, né? Aí eu... Aí você tem como pegar o Haki. Da observação. Haki. Você tem como pegar a espada. Você... A fruta melhor do jogo... É... No primeiro Sia é a Light. Que o meu irmão está usando. No segundo Sia é a Buda. Agora no terceiro Sia é a Dog e a Drago. Se vocês... Tá no terceiro Sia e vocês não sabem... Que fruta é mais bom e você tá guardada... Come a fruta... Ou... Ou... Drago. Então, então... Fala para a Drago. Qual é as frutas... Mais piores das frutas? Você sabe? Rocket. Giro. É... Espinho. É... Por que você não veio aqui não? Opa, cara. Eita, Yuto. Eita, Yuto. Sai, sai. Sai, sai. Sai, sai. Sai, sai. Ai, eu quero tocar a Buda. Ativa o PVP! Ativa o PVP! Entende, tá ativado isso! Isso aqui é meu, tá? Vem, cara. Vem, vem, vem. Esse do onde? Esse... Dê se do onde? Ó, cara. Vem cá aqui, ó! Tem... Ai, cara, você quer me assistir com o meu irmão? Então eu vou pintar com esse bichote, hein? Ai, outro, a fruta light tá na loja. Vem, cara, mostra a fruta, deixa que mostra a bonca. Vai, cara, vai, cara. Vem, 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 vem. Mas aí, Daniel, pode ficar com o cúchil. Pera, deixa eu tentar adiar essa capa aqui. Aqui, aí você aperta aqui, aí você... Por quê? Não, Ailton, é melhor você ficar com a capa. Eu ainda não sei. O Bobby, ele é ruim. Eu não sei tudo ainda. Não, eu tô falando dos menhóis e os piores. O pior é que é muito fácil pra dentro. Não, não sei o que é 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 o que é. É o nível 105, 110. É o que é o Iete. Aí depois tem o... Depois do Iete. Tem um cara com a capa que tem... O chefe que é nível 750. Eu não tenho a capa dele, mas eu tenho um que é esse que é o que é dele. É a Bizento. Tá pegando aí, eu sei. Qual é a sua luta, hein? É porque eu sei muito do Black Flux. Eu sou nível 860. E eu tô no segundo dia. Então, você tá com a PVA de fato? Sim. Porra, lutar? Lutar? Quer vir pra cima? Mas, aí eu... Acho que vai ter que lutar sem... Sem... Fica mesmo. Mas não é difícil. Então, vai por cima aqui. E aí, eu quero que eu peguei. Ah, meu irmão, deixa eu... Deixa eu pegar. Tá certo? Não é? Não é? Não é? está falando de habilitar o pfp de faltar depois que morrer um empate Entendeu? Eu nunca tive que atacar a cama Deixa eu te levar minha mão Nossa, você tem arma? Sim, quer pegar essa capa? Polda, eu posso fazer isso Você aqui tem uma chata? Uma chata? Não Se fosse uma chata com barata Como você dá para mim? Aí eu vou perceber tudo Polda esse aqui de churro em canal Poldo, acho que melhor você meter a arca do que faz aqui É a maior que eu tenho Ó, ó, ó Ok É isso aí, é isso aí, é isso aí É isso aí, é isso aí É isso aí É isso aí, é isso aí É isso aí, é isso aí É isso aí Aiuto A T-Rex, a benção A T-Rex A T-Rex mesmo raqv A T-Rex eu odeio borra aqui mas outlines eu te um minuto Galerinha, se alguém supe de uma coisa de broadfruits, galerinha, como é que faz a Buda muito grande. Não tem essa Buda assim? Aí eu quero ficar diferente, porque tem outra Buda. Tem uma Buda assim, mas tem outra. E tem isso, não sei. Aí, YouTube, tenta achar. Tenta me achar. Aí, YouTube, você quer ajuda? Aí, YouTube, por que você não vai para a sua ilha? Ah, mãe, deixa eu ver o negócio. Ah, você é aqui. Aí, YouTube, por que você não vai nessa ilha e você tenta pegar a capa? Eu acho que não tem. A capa dele. É bom que você consegue muito. É como? Pedro, você tinha desportado? Sim. O que é isso? 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 O que é isso, galera? Acar山. Eu não fiz nada. Você fez um desportar. Ô. Ela é aberta. Ela é aberta. Ela é aberta. Você morreu, cara Não tem problema É porque aconteceu Espanou barba negra Ou barba branca Ah, tá Porque tem barba branca Esse barba branca Olha galera, eu aqui Se o Ailton me matar Ele ganha 25 mil, sei lá E esse cara, se eu matar ele Eu ganho 50 mil Eu vou matar ele Vamos lá atracar o negócio Tomara que nós conseguimos a capa Né, Ailton? Agora vou barba branca Agora vou barba branca Vamos lá atracar o negócio Derrota Vamos ver o negócio Vamos Do que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Joga aí, Ailton Eu vou aí Eu tava colgando Eu tava ganhando mais dinheiro pra você Não precisa Eu já tenho um milhão Eu já tenho mil Um milhão Pera, eu já vou ter respostado aqui Pera, eu acho que tava no churro pra tentar morrer O que é isso? Ah, não O que é que eu te busco? Aita aí, eu vou amar a luta? Luta? Por que você quer vir PVP? Você quer ganhar quantos de dinheiro? Você tá valendo quantos de dinheiro Pera, tá pequeno O que é isso? O churro Tá fácil Ailton, usa a light Não usa a espada A espada é muito ruim Essa daí que você tá usando Nossa, tá me magoando A ikutinha A segunda A segunda Peraição A segunda A segunda A segunda A segunda A segunda uma coisa espanou ai eu uma coisa espanou espanou ai forma branca eita eita aqui ai aaaai aaaai eita aaaaaaai aaaaai aaaai Ailton, espalhou um bicho, um tubarão, um tubarão, um tubarão nível 100, você sabe que a música está falando do tubarão, essa aí, você, tutu-palão, parece que ele E aí, dando muito, meu? Vamos ver aqui. O que é que é necessário? Gente, esse homem tem um novo time. Oi, oi! Eu não vou abrir aqui, irmão. Você tem que ter? Sim. Isso é muito bom. Não, mas é muito bom. Eu tava suando com você. Vai, luta, urso. Vai. Você tá na onde? Naquela ilha de novo? Vai, 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 vai. Morreu? Você tá aí? Se eu crucificar por aqui, eu ia tentar matar. Na verdade, eu vou matar. Ai, copa! Vai, cara, não. Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai! Mas o que foi isso? eu tô perdendo minha vida não tem não tá como eu vou das minhas fitas e não sabe mas nós também não sabe oi 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 eu tô perdendo minha vida eu tô acontecendo porque péss não 8 O que é isso? Hã? 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 Carébra? Falando! Pior! 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 Ah, o cara chegou ali, meu filho. Morra, morra. Vai, vai. Quem me chamou? O quê? O quê? Aqui, acabaram? Morreu? Aqui. Onde que eu tenho, meu filho? Matei. Ele tá aqui? Matei, tá, pessoal? Ah, eu ia... Eu ia... Eu ia... Eu ia... Mas, Daniel, ele é meu. Tá maluco, tá maluco. Daniel? Ele é meu. Sério? Mas, Ailton, olha esse cachorro aí. Não, é um cachorro? É um cachorro. Ailton, por que você não tinha um cachorro? Se eu fosse... Se eu... Se eu ia mais perto... Será que eu ia mais perto? Ou é a fruta puta? Eu nunca vou tentar conseguir. Será que você tá com a maior fruta puta? Não. Mas você comeu? Não, só tinha. Então, você não pode tomar. É, eu. Por que nós não giramos a fruta? Eu quero. Eu acho que eu quero mais a fruta puta. Vamos tentar girar uma fruta muda? Uhum. Vamos lá. Bom, galera, eu acho que eu vou ficar assim. Eu vou ficar... Não, Ailton, do Imini, sabe? Não, não, não. Por que que? Eu tô ocupada. Porque eu tô lá na vida. Eu não ia sair. Não ia sair. Não ia sair. Não ia sair. Oxi! Ah, é, galera, sorriu. Bom, agora eu vou ter que ir lá nos macacos. Vamos lá ir nos macacos. Eu ia tirar a minha fruta puta. A puta. Fruta puta. Mas eu não sei falar o nome da gruta. Ó, calma aí. Bu... Ó, tá... Ó, eu tô conseguindo. Eu tô conseguindo. Eu acho que tô indo. Você me jogou no chão. O quê? Não! Calma, calma. E espera. Vai, Tati. Ailton, fala assim. Bu... Bu... Da. Bu... Bu... Da. Ali, ó. Ali, ó. Ali, ó. Ali, ó. Bu... Da. Isso. Fala aí. Bu... Da. Buda. Quatro. Galerinha, quem joga brote de frutos, me ensina pra pegar fruta Buda, que é um negócio, sabe por quê? Eu peguei, eu peguei essa fruta Buda, mas eu, mas eu não, eu não consigo andar na água. E também, comenta se vocês, se vocês chocar, pra desfusos, comenta aí nos comentários, mais pouca, vou pegar, vou levar um quadrão e um like pra vocês, hein? Ó o tamanho... Pula, 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 pula! Eu sei! Mas você é presente. Pula, 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 pula. Agora vem. Isso, eu acho que eu pedi o caminho Pega o derecha? Pode Olha aí, já estamos ali O que você tá rindo? Cadê o mimaco? Eu vou... O que é isso aqui? O que é isso aqui? O Daniel, eu acho que tem uma coisa Mas vem aqui primeiro, que eu tenho Eu também Vem aí, eu tô, vamos girar a foto Calma aí Aí eu tô cruzando o seu dedo Cruzes, os dois Fruta Spike Bom, galera, vou ter... Pera, será que eu tô? Pera, vou ligar Oxi Galera, eu só quero, mas a fruta muda Buda Vai, galera É sério, eu tô... Vai, galera Eu quero Fruta essa Fruta essa Aí outro, come Come, não Amaneça Amaneça Ou dá pra mim Eu não tenho Por favor, dá pra mim Você não quer É porque eu não tenho Só falta essa pra minha coleção Tá bom, tá bom, tá bom Porque eu posso conseguir a fruta Buda Aí eu te dou Se não tem Se não tem Se amazenar Vai, vai, tem Se amazenou? Aham Era pra você dar pra esse iniciante E agora? Ainda tem É pra eu soltar? Solta Só pra eu ver Solta Não sai, né? Me dá a minha fruta Me dá uma fruta, por favor Aí outro, eu vou sair Daniel, vamos ter uma fruta pra esse cara Ele quer Calma, eu vou dar Que eu sou... Ah, então não tem como Calma, eu vou entrar pro seu mundo Daniel, eu não tô pra... Não tô pra... Tá, hein Amaneça Senão ele pode desmatar Porque ele pode fingir Entendeu? Que pode ter que ele... Amaneça Não, não Deixa eu pegar esse plano Bom, cara Mas aí, você conhece a que é a fruta? Essa daí Ela vale Mil... Um milhão de reais Ou mil, né? Para, vai no seu celular Vai na cara Aí, porque como eu sou Humilde Eu vou dar a fruta pra ele Ele tá aí ainda? Tá Você vai ter a fruta, Luca? Não sei, né? Não Não tem como Sim Não tem como Não tem como Calma aí Então, cara Se vocês gostaram Não, calma aí, galera Vamos ver Se vocês gostaram Galera Deixa o like Se inscreve no canal Não Calma aí O Aito só subiu um nível Não, galera Vamos continuar Não Aito Qual que é Qual que é Qual que é a sua ilha? Vai Vai indo pra sua ilha Vai ir pra sua ilha Vai Vamos lá pra sua ilha Qual que é a sua ilha? Mostra a sua ilha Aito Vai Vai no barco Oh, o Gagzid O Gagzid O Gagzid Barco Vai pra sua ilha Aperta aqui E vai pra sua ilha Aqui, ó Você tem que seguir a linha Você quer que eu siga Vai, outro Vai pra sua ilha Tá Nada Você que tem esse porco Eu não sei onde que ele fica Eu não sei onde que fica A minha ilha Olha aqui Olha aqui Ó, tá Qual que é a sua ilha? Pra mostrar o rosto, hein? Sério? Sabe que tem como? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Tá aqui, tá aqui Não, mostra a minha perna Vai, vamos lá Apareceu o rosto do Ailton Olha o meu rosto Eita, eita 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 Sabe aqui Sabe aqui Sabe aqui Bom, cara Eu coloquei Eu fui mostrar o meu rosto aqui E o meu irmão E o meu irmão Comenta aí Se é com ou não Como é que é? Mamãe, eu tentei para o meu barco Tentei para o meu barco Tá? Tá bom Vai, eita para o meu barco Cadê o seu parco? Tá vendo o meu barco? Tô vendo Olha o tamanho dele Você não tá vendo não? Olha o tamanho desse parco Gostou? Ele tá dando um drift Eu sei onde que fica É o que eu vou ser O que eu vou ser tixe, Danilo Irise? O que eu vou ser tixe Tentei para o meu barco 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 Eu vou ver isso, aconteceu como é que o seu joelhão Eu vou ver, tá? Olha o moquinho Ih, tá mais fino aqui Aí eu te ajudo, tá? Aí eu te escuto Aí eu te escuto Se você não postar seu rosto Por que você postar seu rosto no Instagram? É, por que? E você mostrou seu rosto hoje É, por que? Olha, deixa eu mostrar Olha, cara, isso aqui é slime Então, só faz saúde É, tem, tem, tem Como é que fizemos? Como que eu fiz esse slime? Não, como que esse tipo é fazer o paludo? É assim, ó Assim, ó O que é? O que é? O que é? Ouviu? Aí, aí, eu te escuto aí, né? Nossa, esse daqui é bonito, hein? É assim, ó Eu falei assim, ó A minha, tem que mimarco Não é não Essa daqui Aí, aí, eu tô com a manhã Vem cá É que lindo É que lindo Você não tá com a fruta Ice Ou a Buda A Buda Aí, eu tô vendo aqui, ó Esse daqui, ó Eu vou te ajudar Vem cá Esse cara aqui Ixi, não vai dar Mas ela vai descarregar Eita, mas eu sou uma fruta Não, esse daí não, mãe O que eu não posso comer? Aquela fruta, filha? Porque Aquela, essa fruta Você pode me dar Vem aqui, aí Tu me segue Tô aqui, eu tô aqui, ó Vem cá Vem cá Aqui Não, calma aí, galera Desce o 8 É só matar esse daqui Vem aí É muito rápido, só Vai pro outro lado Ó, ó Não, não, não Nem nada Mas eu tenho Eu tenho uma coisa Mas eu tenho Não, não A fruta late Nossa, tem uma caixa Uma Buda Permanente Na verdade Na verdade Eu não tenho, né Vem, Ailton Me segue Aí, ó Não mata esse cara Sai daí, sai daí Vem cá, ó Tô nesse lugar Ixi Aqui, Ailton Aqui, aqui Ali, ó Tô ali Ailton Usa sua fruta light E mata a escada Tô ali Tô ali Tô ali Pr risk Tô ali Tô ali copa AM Ai 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 para 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 Então galera se vocês gostaram Você me matou Sim Pô gato que você me matou Vai descarregar, vai descarregar Então galera, se vocês gostaram desse vídeo, deixem o like e deixem o canal Eu vou fazer muito compartilhamento por causa desse vídeo Compartilhe o meu vídeo e se vocês postarem Tchau galera, tchau NÃO NÃO NÃO